Primeiro quero dar um aviso, vamos sentar um pouquinho só porque pode demorar, espero que não. Hoje o mundo todo ficou alerta por causa do moto próprio do Papa Francisco. Bem, como sabem, a missa na forma antiga, que é a própria aqui da nossa administração apostólica, foi-nos concedida quando foi criada a administração como o rito próprio, a forma própria do rito romano da nossa administração apostólica, que continua tranquilamente. Foi no ano 2002, 18 de janeiro de 2002, que foi criada a administração apostólica. E continua sempre, se Deus quiser. Bem, por causa da nossa administração apostólica, o Papa, quem concedeu a administração apostólica foi o Papa São João Paulo II. O Papa seguinte, Bento XVI, viu os bons frutos da nossa administração. Quando ele esteve aqui em Aparecida, o cardeal falou comigo, vamos pedir ao Papa que permita a missa para o mundo inteiro. Muito bem. Então, o Papa Bento sempre tinha essa ideia, vamos fazer a permissão, ela nunca foi proibida, de fato, mas que todo mundo possa, todos os padres do mundo possam ter oportunidade de celebrar a missa na forma antiga, que é uma missa tão venerável, que fez tantos santos na igreja, não é? Quando ele fez reunião com os cardeais, em Roma, o Papa Bento, eu sei que quem estava presente que falou comigo, o Papa falou, vamos permitir a missa na forma tradicional no mundo. aí o cardeal fez objeção, mas isso vai dar confusão. Dois, como é que fica? Duas formas da missa, aí o Papa respondeu, vejam Campos, a diocese de Campos deu certo, nós criamos a administração apostólica, lá tem as duas formas, convivem perfeitamente bem, tem dois bispos e está na mais perfeita harmonia, sem problema. O Papa respondeu essa objeção assim, portanto, a gente pode liberar a missa para o mundo todo, sem problemas, porque em Campos é assim e deu certo. Tá bom? Graças a Deus. Então, a nossa influência também valeu para a liberação da missa. Então, foi no ano 2007, ele escreveu aquele moto próprio, Sumorum Pontificum, permitindo a missa para o mundo todo. Qualquer padre podia celebrar a missa no mundo todo e qualquer pároco podia celebrar sem falar com o bispo, nem nada, nada, nada. Bem, em muitos lugares foi ótimo, nem em todos os lugares foi bem. Primeiro lugar, que os bispos não gostaram de os padres celebrarem por conta própria sem falar com eles. Isso não deu certo em lugar nenhum. Sempre tinha de falar com o bispo. Então, isso aí estava criando um mal estar. Bem, quando o Papa consultou os bispos, inclusive a mim, como é que estavam andando as missas tradicionais no mundo, eu fiz a seguinte consideração. A missa tradicional aqui não tem problema nenhum, mas a missa, na forma antiga, tem dois inimigos. Um, são os chamados progressistas, que não aceitam a doutrina do concílio de Trento sobre o santo sacrifício da missa. E como a missa, na forma antiga, ela ressalta bem essa doutrina, esses progressistas detestam, não suportam a missa na forma antiga. Esses são os primeiros inimigos. Os outros inimigos são os chamados tradicionalistas também, que são radicais, cabiçudos, brigões e que acabam criando confusão na igreja. E é isso que os bispos ficam, porque eles usam da missa para poder criticar o concílio, criticar o bispo local, criticar a igreja toda. Todo mundo sabe como tem radicais aí, né, nesse mundo da internet. Isso também prejudica a missa na forma antiga. Por quê? Porque acabam instrumentalizando a missa para criar problemas na igreja. Quando eu estive em Roma com o Papa Francisco, eu falei com ele, Santo Padre, eu estou aqui em Roma hoje por causa da Sumorum Pontificum, é um congresso que está tendo aí da missa na forma antiga. Ah, eu sei, sei que você está aí para isso. Ele falou assim comigo, eu só sou contra a instrumentalização da missa na forma antiga para atacar a igreja, o Papa e o concílio. Falei, e eu também. É por isso mesmo que eu estou aqui, para dar a correta orientação. Nós temos a missa como uma missa na forma antiga, como uma das riquezas da igreja, como uma nossa profissão de fé nos dogmas eucarísticos, mas não para combater o Papa, o concílio ou o que for. Aí ele falou assim, ah, sendo assim, é uma riqueza para a igreja. Ótimo. Isso foi a conversa pessoal que eu tive com o Papa Francisco. Muito bem. Só que, certamente, os assessores do Papa ficam falando com ele, ó, esse pessoal está muito maluco, esse pessoal que fica falando e atacando a missa, atacando o concílio, que não sei o quê. Muito bem. Aí os bispos da Itália pediram ao Papa que fizesse uma reforma nesse sumoro pontífico que não estava dando certo. E isso saiu hoje. O malto próprio do Papa, dizendo que quem vai permitir as missas na forma antiga, não está abolida, não, hein, são os bispos locais. Então, os bispos é que vão conceder aos padres para poderem celebrar a missa. Como nós aqui fazemos. Aqui em Campos não tem problema, porque pertence à administração apóstica. Mas fora daqui, nós temos umas 12 dioceses onde nós também atendemos. São Paulo, nós temos aqui Belo Horizonte, vários, são 12 dioceses. Lá, eu mando o padre e o bispo local dá a jurisdição e o padre celebra ali, tranquilamente. Isso acontece em Belo Horizonte, em São Paulo, aqui nos outros, mais perto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Primeiro, os bispos concedem a licença para os nossos padres daqui celebrarem lá sem nenhum problema. Por isso, esse malto próprio de hoje não atinge a administração apostólica. Nós sempre fizemos as coisas corretamente, isso não nos atinge. Só atinge aqueles que estavam fazendo de modo clandestino e agora vão ter que ter a licença do bispo para poderem ter as missas nos seus devidos lugares. Entenderam? Porque muitas vezes as notícias que aparecem na internet são um pouco contraditórias. Ah, o Papa acabou com a missa, agora não existe mais. Não, não foi isso. Ele apenas está regulamentando. Bom, espero que todos entendam. Também é possível explicar tudo aqui, mas foi isso que aconteceu. Vamos rezar pela igreja, né? A igreja às vezes tem esses balanços, as sacudidas na barca de Pedro, mas ela continua sempre, né? E quando é que não teve isso, né? Na igreja? Desde o começo, as perseguições, heresias, confusões. A igreja teve maus padres, maus bispos, maus papas e maus fiéis. Nós, por exemplo, sempre teve gente ruim na igreja. E nem por isso a igreja vai só sobrar, porque ela vive por causa da proteção de nosso Senhor, a presença dele na sua igreja. Então, confiemos a Nossa Senhora do Carmo e façamos agora a consagração, né? Consagrar Nossa Senhora à igreja, a nós, nossa administração apostólica, toda a nossa vida. Comdev 45 materiais Comdev imediato Comdev kan sobraya Comdev Comdev E com devia Com banana Comdev Comdev Cominin Com Com E com E com